Que a franquia GTA como um todo, ela é bem popular por causa dos seus códigos, isso todo mundo sabe, né? Então antigamente, bastava seguir uma sequência de botões, seja no teclado ou no controle, e você habilitava determinada função ou ultrapassa no jogo. Esse sistema foi alterado no GTA IV e no GTA V, porém, obviamente, aqui no GTA Trilogy Definitive Edition voltou, e a grande maioria dos códigos funcionam sim nessa nova versão. Porém, a grande novidade mesmo por aqui é que temos um novo código, galera, sério. Sendo que seguindo a hora que vocês estão vendo de fundo, é possível se ter todos os personagens do jogo com cabeças enormes, velho, sério. E isso vale para os três games, sendo que realmente é só seguir a sequência que vocês estão vendo, e todos os protagonistas e NPCs dos jogos ficam com as cabeças grandes, olha só. E ah, para quem não reconhece ou não lembra, esse é o famoso código Konami, usado em diversos games da empresa, e que agora também está sendo usado no game da Rockstar.